Olá, traders, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo não é sobre ações, mas sobre ações que nós devemos tomar antes de investir ou durante o processo de investimento. Porque eu como professor, eu sou investidor, sou trader também, já estou aí agora em 2020, estou aí há dois anos na bolsa, mas eu também sou professor e durante as minhas aulas eu ensino, falo bastante sobre, aliás, um assunto que se tornou bastante presente nas minhas aulas nos últimos dois anos, é investimento, gestão financeira, e é muito importante entender o seu perfil quando você começa a investir. E sempre que alguém, um aluno, começa a despertar ou ter interesse em investir, a primeira coisa que eu falo é, abre uma conta de investimentos e compre uma específica empresa, um específico ativo de baixo valor, obviamente, porque é só ali que você começa a entender, de fato, o seu perfil de investidor. Muitas pessoas podem passar aí meses, anos estudando o mercado e nunca, de fato, fazendo investimento e a pessoa vai ficando só assustada ao longo do tempo e vendo a bolsa desabando, ainda mais agora com a pandemia aí. Mas é aí que você realmente aprende quem você é como investidor. E sobreviver um ano na bolsa é muito precioso. Então, quem passa aí o primeiro ano, certamente vai seguir em frente. E para isso nós temos que entender muito bem a parte emocional da bolsa. Isso é extremamente importante. Eu não dou muita ênfase para questões técnicas, análises fundamentalistas, enfim. Porque são seres humanos que estão operando, apesar de ter muito robô aí na bolsa, são seres humanos, na maioria, que estão tomando decisões. E tem gigantes aí, investidores que tomam, grandes empresas, né, que definem aí também, empresas de investimento, que definem a direção do mercado. Então, a gente não pode nunca confiar apenas num único fator. Então, eu... Essa é uma aula, uma lição que eu ensino para os meus alunos, durante as minhas aulas, para alguns alunos. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje. E essa ideia de... Exatamente como eu vejo a bolsa, é uma onda, né? Então, você tem que aprender a surfar esta onda, né? E para isso, você tem que entender os seus padrões emocionais. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Este é o website da Russell Investments. E eu vou mostrar para vocês. Tem uma animação muito legal aqui. E é o que eu vou passar para vocês hoje, ok? Então, vamos lá. Aqui diz, você não pode parar a onda, mas você pode aprender a surfar lá. E é isso que nós vamos fazer hoje, né? Se você já está na bolsa, ou está pensando em entrar na bolsa, é importante que você saiba que o seu padrão emocional vai ser exatamente o que vai determinar o seu sucesso na bolsa. É um assunto que não está diretamente ligado a investimentos, mas que eu falo muito com os meus alunos, é sobre a inteligência emocional. E isso, de fato, é o que define muito o nosso sucesso na vida. Então, investimento aqui, a bolsa, não é exatamente uma fórmula matemática que vai te tornar rico. Não é isso. Você tem que entender aqui esse topo e esse fundo aqui, ok? Então, quando uma pessoa entra na bolsa, ela começa com o otimismo, ok? O que é o otimismo, então? Você começa a investir e espera que você vai ficar rico, você vai, em um mês ou em um ano, você vai... Ok, cinco anos é possível, mas em um mês ou em um ano, você vai enriquecer sem nunca ter estado na bolsa de valores. Isso é bem difícil, tá? E não é assim que as coisas funcionam. Ainda mais se você pegar um tsunami aí, como nós estamos agora com a pandemia. Então, é importante que você realmente comece com o otimismo, mas nós temos que ter uma visão um pouco realista de tudo, né? Então, isso é importante, é a primeira fase, e você acha que vai enriquecer rápido, mas isso, de fato, não vai acontecer, ok? E se por algum motivo acontecer, isso é uma exceção, ok? Mas é importante você ser realista. Muita gente acha que... Muitas pessoas têm medo da bolsa, e acham que se elas colocarem dinheiro na bolsa, o dinheiro vai desaparecer. Não é assim que funciona. Uma conta de investimento é... Você abre a conta, coloca o dinheiro lá, se você não comprar ações ou vender, nada vai acontecer, ok? Então, até você decidir tomar... fazer o seu primeiro movimento, nada vai acontecer com o seu dinheiro. Depois do otimismo, vem essa excitação, né? Você começa a... Você vê o mercado movendo para a direção que você espera, você começa a ter essa ideia de que legal, né? Eu já estou enriquecendo, está tudo dando certo. Quando eu entrei na bolsa, por exemplo, eu não tinha conhecimento, muito conhecimento do mercado financeiro, da bolsa especificamente, eu tinha zero conhecimento da bolsa, na verdade, mas eu gosto de aprender fazendo, né? Por mais que eu tenha teorias, enfim, né? Então, eu já entrei e eu falei, eu vou perder dinheiro. Eu não sei como, mas eu vou perder. E eu perdi. E aprendi como eu perdi. Então, eu aprendi a não perder. Isso é muito importante, tá? A primeira coisa é aprenda a não perder. Depois você aprende a ganhar. Então, vem essa excitação. Depois nós temos as emoções, a fase de emoção, né? Que legal, né? Tudo ali segue o ritmo que você espera. Você está achando aquilo o máximo. E você começa até mesmo a colocar mais dinheiro na bolsa. E você vê, ah, eu estou conseguindo. E você começa a ver isso como Las Vegas. Enfim, né? Talvez seja o mesmo processo aí de pessoas que se viciam em jogos, em cassinos. Tem essa questão da emoção aí por trás. Né? Essa excitação toda. E aqui vem o ponto máximo do risco financeiro, que é a euforia. Aqui você, o mercado atinge um topo, né? Do ciclo. É importante entender ciclos, tá? A bolsa segue ciclos. Então, os investidores ficam naquela euforia, né? Então, nós começamos a achar que, que legal, nós somos muito espertos, e que tudo vai continuar crescendo. E está lá no topo. E aí nós continuamos comprando. E aqui que está a ganância, ok? Então, todos continuam comprando até que esse ciclo acaba. E aí vem o quê? Essa negação, ok? Tenile, a segunda fase aqui do ciclo, ocorre quando os mercados começam a virar, né? Imagina um muro de 20 metros de altura, né? Você está escalando esse muro, ok? Você está escalando, está tudo certo. De repente, acontece algum problema na estrutura do muro, ou tem muita gente escalando esse muro, e o muro cai em cima de todo mundo. Basicamente é isso. Imagina uma onda gigante, você está na praia, e vem aquela onda gigante, você não tem tempo de correr, e a onda pega você. Essa sensação de quando você está no topo da bolsa, e ela vem e derruba você, ok? O que acontece depois deste ciclo? Muitas pessoas começam a sentir ansiedade. Ansiedade, conforme os mercados continuam a cair, essa negação aí, né? Ela dá lugar ao medo. As pessoas começam a sentir mais medo, e é aí que muita gente começa a vender, né? Ou mesmo alguém que comprou aqui no topo da euforia, começa a vender também, e toma prejuízo, porque a pessoa acha, ah, vai cair muito, eu vou vender, vou sair. E é aí que você começa a perder dinheiro na bolsa. Quando você compra aqui no topo, na euforia, na ganância, e o mercado se volta contra você, e se você não está com um perfil emocional muito bem definido, por isso que eu falo, sempre que você colocar dinheiro na bolsa, certifique-se de que, pelo menos por 12 meses, você não vai precisar desse dinheiro, por pelo menos 12 meses, porque o mercado pode se voltar sim contra você, e mais uma coisa, você não ganha e não perde dinheiro na bolsa, enquanto você não finaliza uma operação. Se você comprou lá no ação em baixa, e ela subiu, e você não vendeu, você não ganhou, você está com as suas ações em alta, porque se você comprou ano passado, por exemplo, ou no começo do ano, e com a pandemia tudo desabou, e você não realizou o seu lucro, você não ganhou, e você também não perdeu, mesmo estando em baixa agora. Eu, por exemplo, eu comprei ações com muita gente antes da pandemia, e quando começou o desabar, eu não me livrei das minhas posições. Eu tenho posições negativas de antes da pandemia, mas eu não perdi, porque elas estão lá ainda comigo, eu não preciso me livrar dessas posições, e eu não vou me livrar delas, ok? Então, eu basicamente não tive perda alguma aí, né? Seus investimentos estão ali embaixo, não quer dizer que você perdeu dinheiro, ok? Então, passando essa fase de ansiedade, nós temos medo. É, medo é uma coisa que muita gente sente na bolsa. Medo, quando você tem uma estratégia bem definida, não há porquê você sentir medo, né? O medo, ele é a ausência aí da autoconfiança. Então, o mercado vai acelerando as perdas, as pessoas começam a perceber um risco muito maior, e muitos investidores aí, eles acabam se livrando aí, né? Para adquirir uma postura aí mais de defesa, e muita gente acaba perdendo, ou migrando para outros tipos de investimentos mais seguros, e talvez essas pessoas nunca mais voltem para a bolsa, o que eu acho uma pena. Eu acredito muito no potencial da bolsa, eu gosto muito de investir em ações, eu, quando comecei a investir, eu comecei com fundos de investimentos, eu, particularmente, odeio fundos de investimentos, porque as decisões não são suas, enfim, tem muitas coisas naqueles fundos que, enfim, talvez nem sejam do seu interesse, né? E tem as taxas, enfim, tem tempo para você, a questão da liquidez, tempo para você poder ter o seu dinheiro de volta, eu prefiro tomar as minhas decisões, e me sentir responsável pelas consequências delas, e pelos ganhos, pelos resultados positivos também, né? Enfim, aí chega o medo, e muita gente acaba nunca mais voltando para a bolsa. E depois nós temos depressão. Depressão, a terceira fase do ciclo, a realidade do bear market, que é quando o mercado está em baixa, né? O mercado urso, o mercado está em baixa. Muitas pessoas ficam deprimidas, ficam desesperadas, e uma coisa que no começo muita gente sente é, no final do dia, a sua emoção, o seu estado emocional, ela está de acordo com o que aconteceu na bolsa. Isso é muito comum. Mas com o tempo, você vai dominando isso, e você passa a não permitir mais que a bolsa domine as suas emoções, ok? Depois da depressão, nós temos o pânico, que é o que muita gente aí, né? Teve, em março, se livrando de muitas posições. Então, muita gente aí, quando vê que perdeu a chance de realizar lucros, as pessoas começam a imaginar um cenário muito pior, e talvez, ah, mas e se cair para sempre? Não tem para sempre, né? Não tem, nada cai para sempre, nada sobe para sempre. Uma coisa que eu penso muito na bolsa é, nada cai para sempre, e nada sobe para sempre. É muito importante ter isso em mente, ok? Passando o pânico, nós temos a capitulation, ok? Nesse estado, muitas pessoas percebem que, ah, talvez isso não seja para mim, né? Não, o mercado, eu vou me entregar ao inimigo, o mercado não é para mim, e muita gente acaba se livrando dos seus investimentos aí na hora errada, porque é depois que pode começar a entrar um novo ciclo, né? Na bolsa ou naquele ativo que estava em baixa, porque tudo é uma questão de ciclo, né? É muito importante entender isso. Depois, nós temos a dispondency. Eu estou usando esses dois termos em inglês aqui, capitulation e dispondency, ok? Mas eu estou explicando o que é, ok? Eu não sou familiar com esses dois, 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 dois palavras em português, mas eu estou explicando o que elas significam, o que é o mais importante. Aqui em dispondency, quem continuou ali na bolsa, né? Fica pensando se, ah, será que eu devo, será que eu deveria ter entrado na bolsa? Será que foi uma ideia boa? Enfim, vem toda aquela questão da insegurança, né? E passando esta fase, nós temos ceticismo, né? Scepticism, nós temos aqui quando as pessoas ficam descrentes, né? Você vê o mercado subindo aí de novo e você começa a se questionar se realmente se é uma armadilha aquilo, né? E você talvez até tente de novo, mas com mais cautela e muita preocupação aí, porque você não sabe se vai durar essa nova onda aí, essa nova alta. E passando isso, nós temos a esperança, que você ficou mais um pouquinho, segurou firme, e aí você começa a ficar um pouco mais, né? Ter um pouco mais de esperança que, ah, ok, eu acho uma boa ideia e você começa o ciclo de novo e você vê que aquelas oportunidades, aqueles ativos que estavam em baixa podem ser uma grande oportunidade. Aí você começa de novo, ok? E aí nós temos essa questão aqui do relief, que é quando você começa a sentir aliviado. você vê que o mercado está se recuperando e quem, aqui, para aqueles investidores que deixam as suas emoções dominar, seus investimentos, suas decisões de investimentos, o ciclo do mercado começa novamente. Então a questão é, não deixe esse ciclo dominar você. Entenda o ciclo e surfe o ciclo. Não deixe o ciclo dominar você. Não deixe as suas emoções dominarem e fazer com que você faça parte deste ciclo. Depois dessa fase, nós temos otimismo. E aí nós começamos aqui onde nós começamos. Então nós começamos novamente o ciclo. E aí você passa por tudo isso de novo. Então é muito importante entender que todos nós passamos por tudo isso na bolsa, principalmente quando nós começamos a investir. Ok? Aqui é a ganância e aqui é o auge do medo. Então aprenda a controlar as suas emoções nesse ciclo. entenda que a bolsa ela realmente segue o ciclo. São ondas, algumas ondas duram mais tempo, outras duram menos, algumas ondas são maiores, outras menores. Mas é o seu domínio emocional que vai determinar o seu sucesso nos seus investimentos. Ok? Bom, é isso que eu tenho para falar hoje. Eu espero que este vídeo ajude você a tomar ótimas decisões, a entender o ciclo, manter-se frio ou fria também conforme aí você vai passando pelos ciclos. Ok? Se você curtiu este vídeo, por favor, deixe o seu like, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube e caso você não esteja inscrito no canal, por favor, inscrever-se também. Muito obrigado e até a próxima!